Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Shonen Redes Gamer Por que raios tem um pote aqui com um pedaço de pão que não comeram? Eu não sei, eu não sei por que tem isso aqui, cara Mas hoje vamos a fazer um yet aí, né? O canal só tem yet de rap de homens, galera E hoje é de uma mulher e eu gosto muito dela Porque a Felicia Rock, a voz dela é muito bonita Pera aí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a câmera Acho que tá bom A voz dela é muito bonita, eu gosto muito dela E vamos que vamos, hoje é o rap da Merlin Narata da Taizai, mais de 18 Com Felicia Rock, galera Sempre homem aqui, dessa vez é Minas, é Minas, galera E comenta aí se vocês gostarem Gostaram do react que eu fiz Do anime lá do show, não sei o nome lá Mas, né, o que vocês pediram Tem que deixar o like lá, vai lá, mete o like É, nóis, tá aqui no card e vai aparecer no finalzinho também Vamos que vamos, rap da Felicia Rock Opa, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí que eu tenho que voltar Desculpa, galera, fiz um erro Fiz um erro muito errado Agora sim Chuvinha Com A gula, ela é gula, né? Ela é gulosa, galera, ela é gulosa Ó, tá vindo Ô, vocês tão falando muito que, tipo, o áudio do, do, do rap tá baixo O meu áudio tá baixo, pô, eu vou deixar tudo no máximo Não é gulosa, eu não tenho que voltar Antes vim... Estou no comando do tempo, notável desde o passado Mistério que te fascina, viva dos sete pecados Ajuda a menina gulosa, até mais conhecimento Tem que ser meu experimento Nessa porra eu tô só brincando e bem na humilde O QI é alto, meus atributos todos veneram Até mesmo agulha, pensei meu salto É normal, até desejo por mim, mas é normal Também em vejar a garota que ludibriou A dozada e o damônio portando magia que não findará Vem a mim poder que eu tô salivando Seja mais pede a classe e guguizando Os escravos virão a me ver sensualizando Exterminante e resbite tão incinerando Maguinho que acaba acima de tudo Fodendo teu forço o pacifismo Com o dano na mão e os meus pés o mundo Cê vai ser cobaia e meu empirismo Tá muito bom, velho Meu, quando a música é muito bom, eu não sei porquê, meu, eu começo a dançar Tá, vou parar Olha, foi só muito bom Mas se o seu tesão é virmecer comigo Cego aviso, eu tenho gula por vencer Viu, eu não escala Nem uma peita maga carmesim Mas pesca de longe é vida Honrando o nome da lenda melim O chama restrino em combate Que faz isso que eu não paga pau Tô vendo que as vadias não vou querer brincar Tô vendo que eu não sei Você quer ir embora por mais? Quer ver ela acabar agora? Caralho! Ficou muito bom rapaz Felicia Rock também né? Tem mais? É isso ai meu parceiro Não se esquece de compartilhar e se inscrever no canal e deixar o seu like ai se você gostou É muito bom ter uma mulher assim fazendo um rap É muito show velho Agora só falta a da Diane Tomara que ela faça a Diane Da Felicia Rock e da Merlin Galera Eu acho que já foi todo 7p Cara deixa eu ver Já fiz do Melioza, do Scanor, do Zoban Agora da Merlin Do King Do Porquinha ainda não né? Deixa eu ver 5 falta quem? Do Gotter? Gotter não foi E da Diane Só falta esses dois então É Porque quem nem é um pecado Tô viajando Só falta dois Vamos ver Quem Qual o canal de rap Que fez o rap do Gotter e da Diane Eu quero que vocês comentem aqui Que eu vou lá e vou reagir Pra ver se é bom Tá bom? E até o próximo vídeo galera E eu Ui